Ela é tão linda e esperta, cheia de vida pra viver Tem muitos sonhos e tenta fazer tudo acontecer Mas tem uma lágrima nos olhos que sempre fica lá Anda perdendo o sono e já não sabe mais o que fazer Mas há um amor tão profundo, o amor de Deus Aqueles sem explicação, não dá pra explicar Há uma voz que diz, não chores, não chores mais Eu vou te mostrar o seu valor Ele tenta dar o melhor de si E sente que não está conseguindo Acostumada ao fracasso e a desistir De tentar Costumava rir, mas agora chora escondido Homem de verdade não chora É o que ouviu dizer Homem de verdade não tem medo É o que ouviu dizer Há um amor tão profundo O amor de Deus Aqueles sem explicação, não dá pra explicar Há uma voz que diz, não chores, não chores mais Eu vou te mostrar o seu valor Eu vou te mostrar o seu valor Não chores mais Eu vou te mostrar o seu valor Eu chores mais Eu vou te mostrar o seu valor Não chores mais Eu vou te mostrar o seu valor Mas há um amor tão profundo Aquele sem explicação Há uma voz que diz não chore Eu vou te mostrar o seu valor